É fenômeno azul, quando a gente pensa que a gente vai parar de passar vergonha, as coisas só fazem piorar cada vez mais e a vergonha só aumenta, principalmente para nós torcedores, porque o maior atingido de tudo isso somos nós torcedores, e nós que em tese somos donos desse clube, mas na prática a gente não é dono de nada, não é dono de nada, e por que eu falo que a vergonha só aumenta? Porque hoje teve uma entrevista da diretoria, uma entrevista bizonha, nojenta, ridícula, sem vergonha desses caras aqui, com desculpinhas esfarrapadas para o torcedor, do seu Tonhão, do seu papelinho, principalmente do papelinho, já falei, vou falar de novo, esse papelinho do clube do Remo já está contaminado, papai, esse papelinho não é o mesmo papelinho lá do Fortaleza, não se iludam, ele já está contaminado, porque por essa entrevista aqui, você tira que não é mais o mesmo papelinho, eu não vi toda a entrevista porque eu não tenho estômago de ver uma entrevista dessa aqui, ridícula e nojenta, desses caras aqui, depois do absurdo de terem mantido esse técnico frouxo e fraco, que é o Catalá no clube do Remo, pela burrice que fizeram de fazer uma multa, uma multa recisória altíssima para esse cara aqui, então eu não tive estômago de ver, mas sei porque tem grupo de WhatsApp, tem uns cortes, tem umas postagens, dá para a gente saber, porque sinceramente, o meu estômago embrulha, se eu fosse ver isso aqui tudinho, eu nem ia almoçar, eu nem ia almoçar, na verdade, se eu fosse ver essa entrevista aqui, com tantas desculpas esfarrapadas, a desculpa do seu papelinho foi a pior de todas, ele pensa, ele pensa que, alguns torcedores sim, mas ele pensa que, todos os torcedores, eu acho que, ainda estão no maternal, só pode no pré-escolar, papelinho, deixa eu te falar uma coisa, eu já estou ligado já, o que tu veio fazer aqui, entendeu? Mas, fica ligado também, que aqui, nem todos os torcedores são pateta, nem todos os torcedores são panaca, e são abestalhados como, eu acho que tu está pensando, porque o que tu falou aqui, cara, chega a me dar vontade de vomitar, o que tu falou, tu está jogando, tu está jogando a culpa na torcida, Mr. Papel, está jogando a culpa na torcida, quando tu dá uma declaração dessa aqui, dizendo que, alguns jogadores estão sentindo pressão da torcida, que prefere jogar no Mangueirão do que no Baenão, porque no Mangueirão, a torcida fica mais distante, e no Baenão a pressão é maior, e tem jogadores sentindo pressão, meu irmão, fala em Papelim, cadê o teu analista de desempenho do Fortaleza? Que nem deve ser, nem deve ser analista, tu pegou lá, qualquer um lá, e trouxe pra cá pra ganhar dinheiro, com certeza, cara, com certeza, não vou mentir não, porque a gente tinha muita esperança, eu tinha esperança pelo teu currículo, pelo teu trabalho de sucesso no Fortaleza, mas a gente sabe que aqui no Remo, né, tu já foi contaminado, mas a gente tinha esperança, mas infelizmente, depois de uma entrevista dessa nojenta aqui, a tua máscara já caiu, Papelim, tua máscara já caiu, e tu pensa que tu vai enganar todo mundo, mas a mim tu não vai, e a outros torcedores também não, aí eu te pergunto, cadê o teu analista de desempenho? Cadê? Ele veio fazer o que aqui? Os jogadores que tu trouxe, tudo pereba, os jogadores que o Catalá trouxe, nem se fale, ah, porque é da Série B, só pereba, só jogador ruim, a gente já tem um técnico ruim, né, tem torcedores ainda com esperança, a última cartada é que se de repente mudar de técnico, se mudar, né, de repente o time melhore, não sei, acho meio difícil, tem muito jogador aí criado em prédio que não aguenta pressão, né, como tu tá falando, técnico algum vai dar jeito, um jogador desse medíocre que tem medo de pressão da torcida, tu não sabe o que é pressão, rapaz, tu nunca trabalhou no supermercado, né, tu nunca trabalhou no supermercado, lá sim, tem pressão, o cara ganhar 100 mil reais, 70 mil reais, ganhar um dinheirão, e tu botar a culpa na torcida, papilinho, tu acha que um cara desse tem pressão? O cavalo mordeu a tua cabeça, cara, tu é doido da cabeça, te dar um papo desse aqui, de otário, hein, porque é muita covardia tu fazer isso com a torcida, tu jogar a culpa na torcida, os jogadores estão sentindo pressão, cara, eu não acredito, sabe, tu perdeu toda a credibilidade comigo, cara, perdeu comigo, tu perdeu, sinceramente, né, brigas internas lá dentro, quando a gente pensa que vai melhorar, é que a gente tá vendo que tá piorando cada vez mais, piorando cada vez mais, cara, infelizmente, a gente fica triste com isso, mas é a realidade, entendeu? Então, se você tiver estômago, vá ver, dá uma olhada lá na Remo TV, toda a entrevista na íntegra, eu não tenho estômago, cara, sinceramente, porque eu me sinto um verdadeiro, como é que diz, um paspalhão, porque um cara desse tentando me enganar, dizendo que os jogadores estão sentindo pressão, por isso o time ainda não encaixou, e, velho, fala sério, cara, tu é doido da cabeça? Porra, vá, faça-me o favor, cara, faça-me o favor, né, quando eu falo, quando eu falo que os jogadores chegam aqui, desaprende a jogar, ou vê que aqui no Remo é a casa da mãe Joana, não tem presidente, não tem nada, eu não sei o que acontece, tá aqui, olha, Danilo Bala, que jogou no Remo em 2019, se eu não me engano, fez dois gols no Cruzeiro, no Remo não jogou nada, nada, e tá aí vários exemplos de jogadores aí, que jogaram, tá aí o Ítalo, vice-artilheiro da Série B, tá aqui, não tá fazendo nada, parece um hipopótamo, né, então eu não sei o que acontece, eu não sei o que acontece, né, o Denilson diz que é, né, Maldição de Perissá, que ele fala que tem que colocar uma estátua do busto do Perissá, outros falam que foi a Bete Cheirosinha, que amaldiçoou o Clube do Remo quando deu o banho lá no Leão, eu, sinceramente não acredito tanto nisso, mas sim acredito que esses caras são um bando de amador, e o Remo infelizmente, ou felizmente só vai sair dessa, quando virar uma SAF, mas uma SAF, vender a SAF do Remo pra uma empresa, uma, uma, é, pra pessoas, né, honestas, que vão fazer alguma coisa pelo Clube do Remo, não mudar a identidade do Remo, nem o nome, nem a camisa, né, cara, eu acho que a única solução pra tirar esse bando de rato que tem dentro do Remo, que não tem, tá aí um cara, que tem um currículo, de sucesso, recentemente, tá contaminado, porque não é possível que um cara desse dê uma opinião dessa, uma declaração dessa, culpando a torcida pelo time não tá dando certo, sabe, então a solução é virar SAF e tirar esse bando de, de, de inseto aí dentro do Remo, cara, sinceramente, então, o cara desaprende a jogar, Danilo Bala fez dois gols no Cruzeiro, eliminou o Cruzeiro, que no Remo, uma merda, uma íngua, é, é, cara, impressionante, né, domingo agora, pessoal, né, vai ter Clube do Remo e Águia, tá, galera, Clube do Remo e Águia, ingressos a 30 reais, 30 reais, eu não dou nem 5 reais, pra ir nesse jogo aí, depois do que vocês estão fazendo com a nossa torcida, essa pouca vergonha que vocês estão fazendo com a nossa torcida, essa palhaçada de manter esse técnico aí, entendeu, vocês estão afrontando o fenômeno azul, o meu dinheiro vocês não vão ver, o meu dinheiro vocês não vão ver, porque eu não sou paspalho pra vocês não, entendeu, então quem quiser dar uma de besta, né, e pagar 30 reais pra ver Clube do Remo e Águia, vai lá, meu amigo, é às 17 horas, entendeu, porque o cara fala, não, mas a torcida tem que ir pra protestar, o maior, o melhor protesto que você faz, entendeu, é, não indo pro estádio, deixando o estádio vazio, pra esses caras se tocarem e aprenderem a respeitar a torcida do Remo, esse é o maior protesto, sabe por quê? Porque você vai no Baenão protestar, você vai fazer, vai se exaltar mais um pouquinho, sabe o que vai acontecer contigo, meu amigo? Você vai levar chicotada do policial, ninguém vai querer saber se tu é apaixonado pelo Remo, se tu se exaltar, eu vou pro estádio, eu sei que isso acontece, e o cara vai se exaltar, querendo protestar, se de repente ocorrer um resultado que, que não seja a vitória do Remo, né, você vai se exaltar lá no Baenão, querer protestar, e você vai levar, olha, chicotada de policial, então, Então, Vamos lá.